Bom, de nada vai adiantar você colocar alguns ângulos aqui na sede de válvula, alguns ângulos na própria válvula, para melhorar o fluxo, se quando a válvula começa a abrir, você tem um obstáculo como esse daqui dentro da câmara de combustão, tá certo? Então, o próximo passo, que na verdade é provavelmente o mais importante deles, vai ser você eliminar qualquer canto vivo que tenha dentro da câmara de combustão, mostra bem esse cantinho aqui, Bianca. Aqui é o canto vivo original, e por que é interessante você eliminar? Além de melhorar o fluxo dos gases, um canto vivo é um lugar que justamente por ser mais, possuir menos material, uma pequena rebarba aqui pode criar um pequeno ponto de alta temperatura, que pode gerar em algumas situações uma pré-ignição. Então, por exemplo, aqui, você vai poder fazer todo esse contorno aqui, você vai poder dar uma arredondada nesse canto, e ele vai ficar mais ou menos igual aqui. Aqui eu simplesmente passei uma lixa com a própria mão, mas depois eu vou mostrar todo esse processo. Então, o que incomoda de verdade nesse cabeçote em particular? Aqui existe uma rebarba entre o material do cabeçote e essa sede de válvula aqui, que sem dúvida eu vou precisar retirar. Então, aqui é um dos pontos que é provavelmente um canto vivo, que se o motor for oferecer um dia uma fonte de calor para uma pré-ignição, uma detonação, sem dúvida vai ser por conta dessa rebarba, que se eu passar o dedo com mais força aqui, está tão afiado que eu posso até me cortar. Então, tanto desse lado como no do outro lado, é conveniente que eu consiga arredondar o melhor que eu puder. Em torno da sede, tanto da válvula de admissão como da válvula de escapamento, eu vou ter que fazer coincidir de forma que não fique nem mais alto e nem mais baixo do que a própria sede, que teoricamente já deve estar usinada para o novo assentamento de válvula que a gente vai fazer no final. Está certo? Então, isto é uma área crítica, aqui em torno é uma área crítica, que eu vou tentar melhorar da melhor forma que eu puder. Eu estou marcando tudo para que vocês tenham uma ideia na prática, nesse cabeçote. Isso é uma câmera de combustão hemisférica, a ideia provavelmente é a que vai te apresentar o melhor desempenho, vocês podem notar que as válvulas estão em ângulo, e esse ângulo é justamente porque se você quisesse colocar essas duas válvulas desse mesmo tamanho, fizesse uma câmera em forma de cunha aqui, por exemplo, dá para notar claramente que elas não caberiam, porque você vai ter que ter um pequeno espaço entre uma e outra, está certo? Ou seja, é a câmera de combustão que vai te dar o melhor rendimento possível. Vocês lembram, na minha série de motores a combustão interna, quando eu falei do cruzamento das válvulas? Um dos pontos mais importantes, onde deve ter o fluxo mais perfeito possível, é desde essa válvula de admissão aqui, até o escape. Então, o que eu vou tomar a liberdade de fazer? Está vendo que aqui tem uma pequena porção de metal aqui, que foi usinada para que a válvula se encaixasse aqui convenientemente. O que você pode imaginar? Eu vou tirar tudo isso daqui e vou deixar a câmera de combustão perfeitamente hemisférica. É viável? Não é viável. E por que não é viável nesse caso em particular? Retirando esse material, você vai aumentar o volume da câmera de combustão, consequentemente você vai baixar a taxa de compressão. Fazendo isso, essa câmera de combustão, o formato dela não permite que você rebaixe absolutamente nada do cabeçote, porque aqui a gente já está encostando na sede da válvula de admissão. Está certo? Aqui talvez tenha meio milímetro que daria para tirar, mas como você vai tirar por igual, não faria sentido nenhum. Está legal? Então, meus objetivos nessa câmera de combustão. Deixar o mais liso e uniforme possível o espaço entre a válvula de admissão daqui até a válvula de escapamento, para que o fluxo dos gases no cruzamento de válvulas seja otimizado da melhor forma possível. Vou tirar essa parte aqui, essa parte de metal que está para dentro da câmera de combustão, eu não posso tirar. Eu não posso tirar, porque perdendo esse material eu vou ganhar em volume e depois eu não vou conseguir recuperar a taxa de compressão se eu quiser. Está certo? O que dá para fazer desse outro lado aqui? Aqui eu deixei a vela rusqueada e não foi sem motivo. Se a Bianca conseguir mostrar um pouco mais de lado, vai dar para observar... Não, desse lado aqui, Bianca. Vai dar para observar que aqui a gente tem muitas rebarbas justamente próxima a uma fonte de calor, a principal fonte de calor que deve ser a fonte de toda a ignição. Então isso daqui também é um enorme candidato, junto com a fuligem e a carbonização que pode ficar dentro do motor, a gerar uma pré-ignição. Então qual que é a minha missão aqui? A minha missão aqui é de igualar a altura dessa peça, desse pedaço de metal, com a rosca, com a parte superior aqui do eletrodo da vela, tá bom? Da parte que tem a rosca. Então isso daqui eu vou tentar deixar o mais liso possível, isso daqui eu vou nivelar, esse daqui eu vou nivelar também, e agora eu vou tirar a vela. Agora eu vou tirar a vela só para mostrar mais um pedaço. Tá bom? Aqui é que eu risquei tanto já que eu acabei riscando tudo. Aqui já tem um pequeno... uma pequena pirâmide de metal que não faz sentido nenhum. ela está aqui, ela está aí por conta da usinagem da peça, tá certo? Jamais o engenheiro que projetou o cabeçote projetaria uma pequena pirâmide aqui do lado da vela, tá certo? Então aqui está muito fácil. Tudo que eu estou explicando aqui, o conceito que eu estou explicando aqui, você pode aplicar em qualquer câmara de combustão. em cunha, tá? Numa hemisférica. Em cunha você vai ter um pouco mais de trabalho do que essa. Como eu falei, quanto mais limitado e antigo o projeto, mais coisas você tem para fazer no cabeçote. Aqui, francamente, eu tenho pouca coisa a ser feita. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou nivelar a altura da série, tanto de válvula de admissão como de escapamento, com a superfície da câmara de combustão. Eu vou quebrar todos os ângulos que forem possíveis, em ângulos menores, vou criar ângulos compostos, ou vou arredondar a superfície sempre que for possível, tá? Vou tirar essa pirâmide, vou tirar esse cantinho aqui, esse cantinho aqui. E qual que é a minha meta? Tirar o mínimo de material possível aqui de dentro? Por quê? Porque se eu aumentar o volume da câmara de combustão, eu não vou conseguir reduzir ele depois, porque esse cabeçote não tem como ser rebaixado. Tá legal? Por enquanto eu estou só falando, a partir de agora eu vou começar a pegar minhas ferramentas e vou começar a trabalhar na peça. Tá certo? Então, depois que você visualizou todas as deficiências e todas as limitações que você encontrou na tua peça, você vai começar a fazer o serviço. Se você vai começar pelos dutos, se você vai começar pela câmara de combustão, aí o critério é seu. É um serviço que sem dúvida você não pode ter pressa de fazer. É uma coisa que tem que te trazer prazer. Você não vai fazer para ganhar dinheiro, mesmo porque se você fosse fazer para ganhar dinheiro, seria uma outra abordagem, completamente diferente. Tá bom? Justamente por ser um serviço caro. Tá bom? Então, é uma coisa que você vai fazer. É interessante que você tenha teu veículo rodando, você tenha, por exemplo, um cabeçote de reserva para poder fazer isso daqui com a maior calma possível. Tá bom? Então, agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar fisicamente a peça, dentro de todos os conceitos que eu apresentei até agora. Se você estiver gostando, dá um joinha, tá legal? Dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau.